Olha, essa mulher aí apanhou do marido, tá aí ela parada por esse homem aí, não sei se é advogado, se é irmão dele, dela, sei que ele já foi dizendo, não fale não, mas a polícia já informou e ela também disse pra nós, ó, apanhou do marido, o marido é esse que você vê chegando aí aqui na delegacia do flagrante, se esse aí telefone no ouvido, não sei quem é ele, só sei que ele disse pra ela não falar nada, mas que ela apanhou, a polícia já confirmou e ela também, e os dois agora vão ter uma conversa com o delegado de plantão. Então, tudo isso aconteceu na região do Disseu Arco Verde, olha só, é o oitavo batalhão de polícia trazendo mais uma aqui pra delegacia do flagrante, ou seja, briga de casal e a nossa equipe resiste, portanto, a mulher ia falar, mas o homem que está protegendo disse que não, mas a polícia já informou e ela mostrava a mão machucada pelo próprio companheiro, casal briga, malente. Então, na tela da TV, a tela. Tchau, tchau.